Boa beleza, morcegos e morcegos da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos a mais um GTA aqui aleatório do canal E dessa vez, corra ou morra, véi Corra ou morra é uma delícia, a galera gosta pra caramba E eu estou aqui com a galera do comando do PC Olha só, a galera é em peso aqui Até da outra, é só o Rick Vianna, tá sozinho na outra parte, tá, gente? E eu estou aqui em live, tá? Estou ao vivo também, então pra você não perder minhas lives Eu faço live de segunda a sexta na Zubo Link na descrição do vídeo O primeiro link aí, clica, faz seu cadastro se você não tem Ou login, né, se você já tiver E manda seguir Você vai ser notificado quando eu começar uma live E também me siga no Twitter, muito importante Quando eu começo uma live, eu aviso por lá Tá legal? Beleza? E fala aí, Assas, beleza? Tudo certo, moça aí, galera Tudo certo, cara, vamos que vamos Tá certo, tá, tá certo Só no BDGrip aqui, eu estou com o Beto também E aí, mano? Vamos junto, vamos que vamos Porque agora o bicho vai pegar, véi É, morra ou corra, né? Corra ou morra, na verdade, né? Não, é morra ou corra Se você for morrer, vai correr Depois só o seu espírito, né, mano? Aqui é Supernatural E eu estou com a galera Que que é isso, mano? Não, é que você resolve Eu estou com a galera do... Da Azuba aqui, véi Do chatzinho A galera muito mitada Muito linda, como sempre Tá todo mundo pedindo seu salve aí Que merecida, tá bom? Então, galera, vamos pra partida aí 10 mil likes nessa delícia Ai, que delícia Vambora, só vamos Só no BDGrip aqui Só no BDGrip aqui Toma meu BDGrip aqui, ó Fica tudo bem Ah, que bonitão, vai Vamos lá, galera Então a equipe é o seguinte, mano É o Rudy, o Leo, o Junior Punk O Junior Reis Não te interessa O Mets na minha equipe Yey Alguém já caiu O G, Junior O Spinnock, o Rick Não tive adversário E eu, a Sass Fala aí Quem é seu time, exato Ih, rapaz Sou eu, o Mr. Kiplaut O Missy O Leandrinho O Thiago O Giovanni O Davi O Skavone O Pedro O Blitz O Pedro E o Blitz E é David, não é Davi, não O Lidão da massa Vai gancar todo mundo É Davi Luiz, rapaz Pô É David Luiz Cara, o Rudy nosso Que caiu, véi Tadinho Tadinho É Corra ou Morra Isso Death Run, Corra ou Morra Melhor de dois Melhor de três Melhor de... Eiii Já tô aí, véi Partiu pegar um Hidrinha Tá Tem que matar? Não, não precisa matar não, né? Não sei Eu acho que não, né? Como que eu faço pro Hidra subir Sem acelerar ele? Tem como? Não sei Isso aqui não é Hidra não, Joe Isso aqui é um Jett Ah, é? Ah, mano, é sério? Não mata, ninguém mata Nossa, quase Não, um amigo do nosso time Quase que ele joga fora da... Vai, vai, vai Eita Eita, o Matt matou o Léo, véi Eu fui pôrrão agora Foi mal, Léo Pô, Matt Vacilo, mano O que a gente tem que fazer? Ai, véi Tá ali, ó Boa Ai, ai, ai Foi mal, Léo Nossa Olha esse vídeo Se roubando pros outros Mano, o que a gente tem que fazer aqui, afinal de contas, mano? Não interessa Não faz ideia Vocês tem que matar a gente, véi Oi? Vocês tem que matar a gente, véi Mete bala Mas como que eu vou meter bala? A gente tá com o Jett, véi É quadrado, é, parece a metralhadora, pô Não, parece não O Jett não tem, véi Metralha Qual é o Jett? Se tiver que subir aqui em cima Ah, você tem que derrubar a gente É Kamikaze mesmo, véi É Nossa, que pisada, mano Nossa, ô, eu tô me sentindo muito culpado pelo que eu fiz com o Léo, velho Com o Léo, Léo? Mano, eu morri de uma forma muito ridícula, véi Por que você morreu aí, mano? Não, não vou falar nada não que vocês vão morrer da mesma maneira Não, não vamos não Ó, vou meter a asa ali, galera, ó Vai vendo Será que tem alguém aqui, galera? Não deu não Cara, eu tô com muito medo, véi Eu não quero matar Ah, véi Isso aqui é muito injusto quem tá de Jett, véi É, ué Vai, bora Eu vou explodir o bagulho aqui inteiro, então Não explodir Droga, me matei Ih, rapaz Ué, você não tinha Você tá renascendo? Mas o caminho é muito comprido, velho Não, renascendo não, mano Ué, por que que o Mets O Mets tinha morrido? Ah, o Mets matou o Léo Mas o Mets não morreu, né? É, moço Ah, tá Achei que ele tinha morrido também O bagulho é da arrasante só, mano Não precisa cair de cara, não O Sputnik Tava com o jogo pausado Tava indo pro além, tá ligado? Ih, rapaz Pegaram o Hydra aqui Agora já era pra vocês Ai, ai, joga, joga, joga Joga o avião Ah, eu não sabia que tinha Hydra aqui, não Tem Hydra pro meu time Quem chegar no final Tem um Hydra só Então, pois é Mas eu não sabia que tinha Nossa, mano Tem metralhadora Tem bazuca Eu vou acertar o Hydra Nossa, o Hydra aqui, ó Os caras pegam todas as armas, né? Eles não conseguem dividir com os outros Não Galera, eu vou meter O meu avião no Hydra O Hydra tá lá embaixo Eles não voaram com ele ainda Voaram sim Ó o Mondo Eu tô vendo o Mondo ali, véi O que ele tem que fazer? Só se for o outro Hydra É o Sputnik Ele tá de azul, oi Não, o Keep Out aqui tá Agora que ele tá entrando no Hydra Ali, ó É outro Hydra, então Tem mais de um Isso aí é você Não, é o Sputnik ali O Sputnik é do meu time? Ah, é do meu time, mano Nossa, eu ia matar meu time, mano Se tá azul é do teu time, né? Mondo, acho que tem alguém na sua cola Eu tô vendo Eu tô desviando aqui no meio do... Ih, só tem o Sputnik que o monta Só tem o Sputnik que o monta Ih, rapaz Olha só Eu desviei do Keep Out, véi Eu não acredito que ele morreu assim, mano Ele cometeu suicídio Ele tentou bater em você Não, ele tentou ir atrás de mim, tá ligado? Só que aí eu comecei a dar uns rasantes no meio dos prédios Me desviando dos prédios Aí ele foi tentar ir junto Nossa, mano E não conseguiu, véi O Hydro tem em míssil teleguiado Pra que isso? É, ele foi afobado Ah, é o Monta, é o Monta Preciso matar ele na live Preciso matar ele no vídeo Aí foi Nossa Vai, Monta, cadê você? Pô, então é só matar o Leandrinho? É só matar o Leandrinho E só ele que tá vivo, Assassin? Só Cadê ele? Eu preciso ver ele Eu não sei Eu não tô vendo ele Deixa eu ver onde ele tá Dá, dá uma ajuda aí Mas você não vai conseguir também não Não tem visão dele Ó, o Sputnik tá indo lá É, eu não tenho a visão dele Assassin, você podia ajudar nós, né, véi? Nossa, você é louco? O time é meu, rapaz Ô, mano, que pisado, cara Ô, Leandrinho Sobe a escada pra matar eles mais fácil, moço Ah, ele tem RPG? Tem RPG, minigun Sniper Peraí, galera Eu vou conseguir, mano Aguenta aí O Monta quer dar um arrasante de looping, tá ligado? Cara, eu não tô vendo ele, véi Pô, é muito pisado Não dá pra ver Ai, ai Tá voando muito alto, eu acho Você acha? Eu acho Ih, passou perto agora um deles Foi o Sputnik Posso ir pertinho Ô, Sputnik Se tiver me ouvindo, coloca aí Vai, onde que ele tá? Ó, deixa eu ver Eu vou passar de baixo aqui Só pra... Não, só aqui não Ah, ele tá na torre É, ele tá... Eu ia falar, ele tá pra lá, ó Ele saltou, é isso? Não, é O final da pista cai ali Ah, então só dá um arrasante ali Como que dá essa virada completa assim, Monta? Ué Deixa eu ver, peraí Como assim? Que virada Pronto Pronto Ah, moleque Certeiro Pior que ele não tava olhando pra tu, mano Porque tu tava indo muito reto na direção dele Então, quando eu vi ele, eu falei É nóis, véi É, ué É nóis, véi Valeu, Júlio Punk Obrigado, filho Boa, Rudy É nóis Mito Mitalvão Mitalvão Então, Matt, se você, tipo, coloca pra trás o gancho Você, tipo, coloca o jato meio de lado, né? 90 graus Aí você, tem o R1 e L1 Aí você mantém o lado oposto pra você se manter em 90 graus E aí você coloca o mancho pra baixo Aí você faz rapidão Monta binadão, véi Monta suicida kamikaze certeiro Ó, eu tô muito binadão Mas eu matei alguém, pelo menos Pô, como é que eu não fui o último da minha equipe, mano? Oi? Como é que eu não fui o último da minha equipe? Eu me suicidei no início Pô, por que que o Matt contou como vítima ali? Mano, você matou o Léo, véi Não vale Não, mas eu matei alguém Ah, então tá bom Eu matei alguém, eu acho Agora é o seguinte Eu acho que eu mentei duas vezes Porque, primeiro O... O Kipiao tava atrás de mim Cara, a galera que tá assistindo o vídeo aí O assassinato do Matt não viu Mas, mano Eu fui exatamente em 90 graus E comecei a dar, tipo, um looping nos prédios lá Aí ele foi tentar seguir e morreu E aí depois, assim, né? Matei o cara que tinha pegado o Hydra E consegui matar O último Smite, cara Ok? Ó lá Outra foi driblando os prédios Tipo o Ronaldinho E enganou o cara Boa, mano Aí o Kipiao te falando Não tinha visto o prédio Muito bom Não tinha visto o prédio Nossa, essa ringerização tá ruim, hein? Tá mais no practice aí, mano Agora a gente defende, né? Boa Ih, rapaz Não, agora a gente corre pra pegar o Hydra E sair explodindo os inimigos aí Eu não vou tentar fazer isso Porque eu não sou muito bom com o Hydra, não Então acho melhor eu... Ih, rapaz Se você quiser, você pode tentar defender Ih, rapaz Tem uns caras bugados aqui, mano Cara, eu vou tentar ir lá, velho Só vamos É porque eu não sou bom, né? Tenta me dividir aí, velho Vamos lá, galera Ih, rapaz Tem uns babilugos aqui no meio Que legal Eu dei uma empinadinha no negócio ali A moto bateu e eu caí, velho Você morreu? Não Você caiu da moto, então É, eu caí da moto Ai, caramba Melhor ele vir devagar aqui, né? Ai, nossa Quase, quase, cara Vamos lá, time Vamos, 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 vamos Eita Esse avião é muito rápido Ai, anda Anda pro lado, aí Ai, os aviões Meu Deus Mano, eu rampei nesse primeiro avião que tem Mano, o cara do nosso time foi um imbecil Que foi? Você derrubou? Sabe ali onde estavam os pneuzinhos? Aham Ele simplesmente largou a moto ali no meio E saiu da moto Todo mundo que estava atrás caiu Ah não, velho, não acredito que ele fez isso, velho Mano Vai, vai, Rudy, vai, Rudy, vai, Rudy Ah, mano, eu não creio nisso Nossa, quase que eu pego o Rudy, tá? Vamos lá Bora, vai, vai, vai Bora Tô conseguindo, tô conseguindo Mano, tem umas partes invisíveis aqui que é muito chato Mano, eu juro que eu não entendi por que ele fez isso, velho Juro Ah, esquece agora E o pior é que eu nem vi quem foi, mano Vai Ah, boa Rapaz, nosso time aqui tá boladão, velho Vem, 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 vem Peguei Explodiu o cara de nitro Ah, não, velho Nossa, você não fez isso, assaço Oi, time Você não fez isso, assaço Time, todo mundo fica num canto aqui agora, time Fica, fica espaçoso Nossa, quase que me matam ali É, não ia dar tempo de você fazer isso aí, não, não Pula, pula, pula Nossa, morreu Ficidou, mas não matou ninguém Beleza Nossa, tem um que tá na rua, não tá nem no jato, mano Na rua, mano É, mano Vem pra rua Vem pra rua É a nossa arquibancada, né É, a maior arquibancada do GTA É Los Santos Nossa, mas que raiva que eu fiquei do cara que fez aquilo, hein, velho Acontece Ai, ai, ai O cara vai suicidar Sai, moto Nossa, suicidou Suicidou? Não sei Meu Deus Tem um pedido do PIB ali? Não É do IAA Minigam, minigam, minigam Os rasantes, dá medo, gente Ai, nossa, esse eu vi Isso foi lindo Boa, Rudy Isso foi lindo, mano Cê é o bichão mesmo, hein, doido Ai, ai Nossa, o Rudy acertou ali O Kipaldi ficou passeando ali, mano Cadê o Giovanni? Cê acha que com essa sniper aí, cê vai conseguir alguma coisa, moto? Eita, o cara pulou antes da... Nossa Ah, acabou, acabou O Rio, o Misk, o que que ele fez, mano? Burriso O Giovanni também tá na rua aqui, mano O que que essa galera tá fazendo? Teve um cara que pulou do jato tentando pousar aqui, véi O cara só tomou uma RPG no paraquedas, véi Tá aí agora Acabou já Ele explodiu sozinho, né Eu acho que o jato dele tava explodindo Devia ser isso O Giovanni tá aqui, não tá nem conseguindo Cara, ó, tem um jato vindo por aí ainda Não, o Giovanni tá no chão Eu tô olhando aqui, ele tá enterrado aqui no chão com o jato É só ele? É Vai, Giovanni, anda logo Ei, Giovanni Ih, ele caiu, saiu Ganhamos Ganhamos, time Na moral, eu esperava mais, mano Tirei o Hydra Facilitei pra galera Véi, e qual que é o meu personagem, tipo, fingindo, segurando essa arma, véi Qual que é? Meu Deus, time Valeu, Mets Toca aí, véi Valeu, toquei Isso aí, mano Você tem que fazer um barulho, pô Pô, véi Que da hora, time Massa demais O Rudy até caiu e a gente mitou Mano, eu não mitei com a arma não Mas, tô muito satisfeito com a primeira rodada Nossa, tá dando um dislike Eu não curti não, mano Eu tirei a dificuldade dessa rodada Os caras morrem, tudo Cara, é porque é o meu time A dificuldade não tá no Hydra, entendeu, véi? Então, olha só Quem ficou de 4 foi o Mets Quem ficou em segundo foi eu Quem ficou em primeiro foi o Jornal Punk Terceiro, não te interessa A gente tem 4 em dobro Aquele que todo mundo ama O Léo, véi Aí, Léo 4 em dobro Opa Teve 4 em triplo ali também É verdade Bom, galera, então Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o seu like aí Valeu E a Sass, obrigado aí, véi Valeu, moço Tamo junto Fica griladinho, não, tá? Dá pra ver se você joga no meu time Seus cagados Aprende a jogar, galera Eu só caio num time ruim Meu Deus Valeu, Mets Valeu, mano Tamo junto E galera, todo mundo aí Que tá na live Muito obrigado Eu sei que vai rolar um delay aqui A galera que tá na live Muito obrigado A cada um que tá Sempre acompanhando a live De segunda a sexta Após as 5 horas Então se você não tá me seguindo na Zubo Não participa dessa galera insana aí Manda me seguir na Zubo Link na descrição Tá bom? Vídeo épico aí O Game Aventura tá falando E é nóis Forte abraço Até a próxima E fui! Valeu! Outra mitoso! Uhul!